Oi gente, eu sou a Mel Coelho do Amo Terrares, tá? E hoje é dia 3 de janeiro, vamos fazer o nosso primeiro terrário do ano, viu? Eu tava já há um tempinho, eu fiz uma compra na Shopee de umas peças de cimento, né? Elas não são próprias pra terrário, tá? Mas não importa, o que máximo que ela pode acontecer no terrário é ela rachar, tá? Algumas peças racham mais, que eu acho muito interessante, porque parece aquelas peças de arqueologia, né? Fica muito bonito. Inclusive a que eu fiz de cabeça de cimento, ela rachou, mas tá? Uma lindeza rachada. Então a ideia hoje é utilizar essa peça de cimento dentro do terrário. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, né? Como é que eu adapto, tá bom? Porque ela não tinha o tamanho próprio, não tinha o vidro pro tamanho dela e a gente vai... Vocês vão ver que eu vou conseguir fazer. Ó, agora eu também quero falar com vocês, já aproveitando aqui no início do vídeo, dá aquele like aí, gente, já, não esqueça, e também de se inscrever, tá? Porque é importante a inscrição, porque todos os vídeos, né? Eu prometo você estar fazendo mais vídeos esse ano, né? Com essa minha ideia de tudo virar terrário, né? A gente poder botar qualquer coisa dentro do terrário, desde que seja através das perspectivas, né? Das perspectivas, né? Dos olhares e das adaptações, tá bom? Eu quero também mostrar pra vocês, olha, uma dica hoje que eu vou usar, lá no finalzinho do vídeo vai estar. Eu vou estar usando essas plantinhas, ó, esse arranjo. Tirei desse arranjo aqui, mudinhas, pra estar mostrando pra vocês o que eu vou fazer com ela no terrário, que dá pra usar, tá bom? Uma dica bem legal aí pra você que quer economizar, tá? Tem suas plantinhas em casa, né? Porque não tem jeito, quem ama o terrário começa a amar planta, tá? Ligado uma coisa na outra, tá bom? E conto com vocês aí. Vambora pro vídeo? Então, vou pegar a peça, tá? Vou passar nela a betume, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer com ela no terrário, né? Mas como eu vou passar? Você vai pegar uma esponjinha, tá? Use luva, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto